Ninguém, ninguém é como nosso Deus, ninguém é como nosso Deus, Espírito Santo de Deus, sabemos Deus, que o Senhor está neste lugar, sabemos Senhor Deus, que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, Senhor Deus contemplando os nossos corações, Espírito Santo de Deus, o Senhor tem toda a liberdade de agir neste lugar Senhor, Senhor Deus traz, Senhor Deus restauração, traz cura, traz salvação neste lugar, esse é um tempo do Senhor Pai, entre nós e em nós, a Espírito Santo do Senhor, se não for pelo Senhor, nada acontece neste lugar, Pai, mas o Senhor começou uma grande obra neste dia, neste tempo aqui, e o Senhor é fiel para completá-la, Senhor Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, age neste lugar, age em nós e através de nós, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, libera as mentes, os corações, como nós acabamos de entoar o cântico ao Senhor, que ninguém é como o Senhor Pai, por isso Deus, nós reverenciamos o Senhor, e nos submetemos ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Senhor, eu gostaria de convidar os irmãos a abrir a Bíblia, no Salmo de número 139, essa palavra, é muito importante, quando nós, começamos a imaginar, a grandeza desse Deus, como o salmista, descreve-se Deus, a sua onipotência, a sua onipresença, a sua onisciência, diante de todas as coisas, e ninguém, e ninguém pode negar o fato, de que todas as coisas foram criadas para Deus, e para a glória de Deus, ninguém pode questionar isso, apesar de que, a ciência tenta questionar, alguns tentam questionar isso, mas a palavra de Deus, por si mesmo, ela se explica, e esse texto, é um texto importante, quando nós, pensamos, que o altar de Deus, é o lugar de cura, o altar de Deus, é o lugar de restauração, e esse é o tema que eu gostaria de conversar com vocês hoje, que o altar de Deus, é o lugar de cura, porque não tem, outro lugar, a não ser na presença do nosso Deus, daquele que nos criou, que nós possamos encontrar, resposta para as nossas vidas, que nós venhamos a encontrar, restauração do nosso ser, que nós venhamos a encontrar, propósito da nossa existência, então o salmista, começa a descrever esse salmo, de uma forma muito especial, falando a respeito do nosso Deus, mas também ele fala a respeito de si, então, o pensador, ele usa uma frase, que eu gostaria de parafrasear com vocês, eu gostaria de parafrasear, essa palavra do pensador, em relação ao nosso Deus, os homens buscam, os homens buscam Deus, em muitos altares, e não encontram, o que procuram, não entanto, eles poderiam encontrar o que buscam, em um só altar, na cruz de Cristo, na cruz de Cristo, esse altar, foi levantado, e este altar, nunca mais caiu, todos os altares, foram desfeitos, mas esse não permanece para sempre, porque este altar é a nossa esperança, esse altar é a nossa esperança, então, nada é mais importante do que isso, não há nada oculto ao Senhor, todas as coisas estão diante dele, estão diante da onipotência de Deus, estão diante da onipresença de Deus, estão diante da onisciência de Deus, e todas as coisas são possíveis ao Senhor, todas as coisas, então, vamos ler, esse primeiro verso, desse capítulo, do Salmo, do Salmo número 139, diz assim, Senhor, Tu me sondas, e me conhece, esta palavra sondar, ela tem, uma explicação muito importante, para investigar, buscar, encontrar de maneira detalhada, esquadrinhar, então, quando o Senhor, olha para nós, ou quando o Davi, fala a respeito dele, que o Senhor o sonda, ele está dizendo assim, o Senhor me conhece no meu íntimo, o Senhor tem buscado o meu íntimo, e ele está dizendo assim, o Senhor tem me esquadrinhado, o Senhor tem trabalhado no meu ser, e essa sondagem do Senhor, tem um propósito, tem um propósito na nossa vida, na sua vida, tem um propósito na nossa história, na minha história, na sua história, porque quando nós, sondamos a nossa vida, o nosso passado, nós buscamos conhecer o nosso passado, a nossa história, e planejar o nosso presente, para que possamos projetar o nosso futuro, e precisamos saber como fazer isso no Senhor, e o Senhor fazer isso em nós, mas para que isso aconteça, precisamos permitir, abrir o nosso coração, deixar o Senhor sondar, olhar dentro de nós, nos confrontar, com o nosso eu, para que aquilo que precisa sair, ser tirado, Ele sim o possa fazer, através da nossa confissão, da nossa declaração, diante dEle, então o Senhor sonda, e eu gostaria que você convidasse o Senhor, para sondar o seu coração, sondar a sua história, sondar o seu passado, para ver se tem alguma coisa ainda, dificultando o seu presente, e atrapalhando até a sua projeção de futuro, porque quando o Senhor nos sonda, Ele revela o seu conhecimento, a nós, e Ele sonda para nos conhecer, para nos restaurar, para nos curar, para tratar das nossas feridas, e o salmista vai contando isso, vai trazendo isso, provérbios no capítulo 21, verso 2, diz assim, todo o caminho do homem, é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda, os corações, por que isso? porque aos nossos olhos, nós vamos sondar o nosso passado, e nós não vamos encontrar nada, achamos que estamos no caminho do sucesso, achamos que isso é destino, é o nosso destino, é esse mesmo, isso deveria acontecer, mas não, as nossas convicções, aquilo que nós cremos, vai afetar, o propósito da nossa existência, da nossa vida, muda o pensamento do homem, você muda o seu caminho, muda o coração do homem, se você muda o seu destino, mas isso só é possível fazer, se o Senhor nos sondar, nos sondar, e esse diálogo, entre Deus e Davi, está acontecendo, o Espírito do Senhor, Ele nos sonda, da mesma forma, que quando o Senhor, começou a construir, o universo, Ele construiu, tudo de forma organizada, tudo no seu tempo correto, mas quando o pecado, entrou no coração do homem, Ele pegou essa, organização, esse projeto de Deus, e transformou num, caos, e o Senhor sonda, para colocar em ordem, o seu mundo interior, e quando Ele sonda, Ele pega esse caos, e transforma em cosmos, o cosmos, ele tem tudo, organizado, essa é a definição de cosmos, organização, é algo bonito, algo belo, algo que tem, sentido, e do cosmos, as meninas aí, tem o cosmético, que melhora o que a aparência, por isso que o cosmético, tem essa finalidade, na vida, das pessoas, melhorar a aparência, colocar em ordem, algumas coisinhas, então Deus, Ele se importa, com o que está dentro de você, o que te causa dor, o nosso corpo físico, Ele tem lá, os meios de defesa dele, os anticorpos, que quando alguma coisa, que não é bem vinda, entra, Ele coloca para fora, porque não faz parte, do corpo, precisa colocar em ordem, porque senão, esse corpo estranho, gera caos, destrói, e eu sei que sua vida está assim, eu sei que sua história, tem uns lugares, que ainda precisa ser mexido, precisa ser tocado, precisa ser organizado, mas Davi, ele vai colocando, diante do Senhor, o que ele, sabe que Deus pode fazer, ele sabe o conhecimento, que Deus tem, a respeito dele, e como isso envolve, a sua vida, e olha só, o que ele vai dizer, só o Espírito de Deus, pode transformar, o caos, em cosmos, só o Espírito de Deus, mas, para que isso aconteça, nós devemos trocar de lugar, sair do lugar, da nossa acomodação, e assumir um lugar, no altar, de Deus, porque no altar, a sondagem é completa, no altar, gera conhecimento, o altar, gera poder, o altar, gera intimidade, com Deus, somente, quando a sondagem, for, íntima, e isso, só acontece, no altar, a que distância, você está, do altar de Deus, por que caminhos, você tem andado, os resultados, da sua vida, vai mostrar isso, eu não estou dizendo, aqui quem está no altar, não passa por lutas, não é isso, mas, quem está no altar, sabe com quem, e por que está lutando, quem está no altar, sabe, quem está no altar, sabe, quem luta por ele, então, aqui tem um lugar, específico, para que isso aconteça, o Senhor, sonda, Davi, reconhece, o poder de Deus, em sondá-lo, independente, da sua vontade, Deus, não precisa, Deus, não precisa, muitas das vezes, de, com o sentimento, para nos sondar, porque, há dois tipos, de sondagem, uma sondagem, acontece, fora, e uma sondagem, dentro, do ser humano, há caminhos, que o homem, parece ser bom, mas, o fim, deles, é morte, o homem, só conhece, o caminho, o homem, não conhece, o fim, porque, o fim, pertence, a Deus, está, diante, de uma dimensão, da capacidade, de Deus, perceber o futuro, a onusciência, de Deus, mas, o homem, pelo seu caminho, ele, pode descrever, o seu futuro, pela sua exatitude, ele, já vai, desenvolver, ou entender, as consequências, das suas atitudes, tudo, que o homem, plantar, isso, ele vai, colher, sonda, Senhor, o meu coração, e o seu coração, sonda, e me conhece, ele vai definindo isso, Deus, precisa, sondar, o coração, de Davi, para provar, que o conhece, não, Deus, não precisa, sondar, para provar, que o conhece, mas Davi, tem necessidade, de ser sondado, por Deus, para conhecer, os caminhos, do Senhor, porque, muitas das vezes, nós achamos, que não precisamos, ser sondado, por Deus, eu sei o que fazia, da minha vida, eu já entreguei, minha vida a Jesus, já estou, vivendo, bem, já consegui, minha casa própria, já consegui, o meu casamento, já tenho, meus filhos criados, estou, bem, empregado, então, você tem, algumas coisas, que pode dizer, ou avaliar, que você, é uma pessoa, bem sucedida, mas, qual o propósito, de tudo isso, na sua vida, qual o propósito, por que, precisamos, ser sondados, a cada dia, a cada momento, pelo Senhor, você pode, ser sondado, por Deus, através do tato, você pode, ser sondado, por Deus, de várias formas, quando uma pessoa, se aproxima, de você, se aproxima, de nós, e, e olha, e diz, você está bem hoje? Como tem passado? É bom ouvir isso? É bom você, ouvir que uma pessoa, se preocupa com você, está envolvido, com a sua história, é bom ouvir isso? É muito bom, é muito bom, mas, quando uma pessoa, se aproxima de você, coloca a mão nos seus ombros, te dá um abraço apertado, e olha nos seus olhos, diz, eu te amo, você é meu irmão, você é meu amigo, estamos juntos, como você se sente? muito melhor, olha nos seus olhos, parece que está te olhando, a sua alma, parece que está te descrevendo, por dentro, não é isso? Intimidade, aproximação, e é isso que o Senhor, quer fazer contigo, nesta noite, ele não quer te sondar, a distância, ele quer te trazer, para perto, ele quer olhar, o seu íntimo, e conversar, com você, sobre o que está, aí dentro, ele quer conversar, com você, sobre o que está, dentro de você, não basta, você saber, o que está, aí dentro, é como lidar, com isso, que faz a diferença, é como tratar, isso, que faz a diferença, então, esse Deus, está aqui, nesta noite, esse Deus, está convidando, você para o altar, para ser tratado, para ser curado, é esse Deus, é esse Deus, e ele vai trazendo, mais uma, uma ideia, para você, a respeito disso, que ele vai dizendo assim, a capacidade de examinar, intimamente, está relacionada, a experiência, de quem sonda, com quem é sondado, por que a experiência, porque é uma relação, de confiança, de entrega, essa é a relação, de confiança, e de entrega, e no altar do Senhor, isso acontece, Deus, quer, sondar, você, Deus, quer tratar o seu coração, Deus, quer fazer isso, ele quer fazer, dessa forma, no Salmo 53, de 1 a 6, Davi, faz uma declaração, muito importante, porque Davi, ele vai fazer, algo, que Deus, estaria fazendo, com ele, no Salmo 139, mas aqui, Davi faz, em si mesmo, Davi se sonda, olha, o que ele encontra, no resultado, da sua sondagem pessoal, e isso aqui, é muito importante, para que você, possa entender, que caminho, nós estamos seguindo, e que resultado, você vai encontrar, quando você, fizer uma sondagem, pessoal, sobre a sua vida, Davi diz assim, pois eu conheço, as minhas transgressões, eu sei, que você, que está aqui, nesta noite, você conhece, as suas transgressões, você conhece, o seu estado, você conhece, a sua vida, você conhece, a sua história, a experiência, da sua existência, da sua vida, tem marcado você, então Davi aqui, também, ele está dizendo assim, eu conheço, as minhas transgressões, ou seja, as minhas, as minhas transgressões, estão sempre, diante de mim, mas o que isso, tem mudado, na vida de Davi, o que isso mudou, na vida de Davi, ou que isso, muda a sua vida, você conhecer, as suas transgressões, assim como Davi, nós também, conhecendo, as nossas transgressões, ele diz assim, os meus pecados, estão sempre, diante de mim, o seu pecado, está sempre, diante de você, pecamos, contra o Senhor, contra o Senhor, somente, pecamos, e fizemos, maus, o que era, aos teus olhos, de maneira, que o seu julgamento, se torna justo, ao nosso respeito, gente, você, se sondar, não vai ajudar, muita coisa, se você fizer, esse processo sozinho, porque você, não tem capacidade, de mudar, você não tem, capacidade, de mudar, a si próprio, somente Deus, pode mudar, a sua vida, somente, o criador, muda a criatura, somente, o criador, pode mudar a criatura, e a forma, da nossa existência, a forma, da sua vida, vai ser mudado, a partir, do momento, que você, fizer essa sondagem, junto, com, o Senhor, isso, é um trabalho, junto, conjunto, eis que, te comprase, na verdade, no íntimo, do recôndito, me faz, conhecer a sabedoria, então, o Senhor, vai te levar, trazer para o altar, vai te levar, para um lugar, secreto, um lugar seguro, recôndito, lugar, secreto, lugar seguro, onde, só, você e Deus, pode estar, o seu marido, não vai mudar, sua vida, ele não pode, seu, a sua esposa, não vai mudar, sua vida, ela não pode, o seu filho, não vai mudar, sua vida, o emprego novo, não vai mudar, sua vida, só, o Senhor pode, mas, ele quer te trazer, para o altar, e no altar, te levar, para o lugar secreto, e ali, tratar de você, de maneira, pessoal, de maneira, íntima, vocês dois, você e Deus, este lugar, só cabe, você e Deus, não cabe, mais ninguém, glória a Deus, por isso, é só eu e Deus, é só eu e Deus, o Senhor Jesus, fala assim, vai para o secreto, vai para o lugar, do seu quarto, entra lá, e fala com o teu Deus, porque ele em secreto, te ouve, reconte, esse lugar, que você precisa descobrir, meu irmão, esse lugar, que você precisa aprender, a chorar, esse lugar, que você tem que pedir, para o Senhor, te sondar, é este lugar, sabe por que, as coisas não mudam, porque você está buscando, Deus no meio da multidão, Deus se revela, no íntimo, ele é um Deus pessoal, ele olha, para o mundo, ele olha, para a coletividade, mas ele está procurando, o indivíduo, o filho do homem, veio buscar, e salvar, o que se havia perdido, eu, você, essa pessoa, que ele busca, não dê, não dê, não dê mais lugar, para o pecado, na sua vida, não dê lugar, para o pecado, mais sua vida, o Senhor, quer revelar, a você, o Senhor, quer se revelar, a você, a cada dia, a cada instante, ele quer trazer, você, para o lugar seguro, porque ele diz assim, na sua palavra, o Espírito do Senhor, é sobre mim, é sobre você, e ele nos ungiu, ele me ungiu, para proclamar, sabe o que isso quer dizer, é quando o Senhor, sonda, o Senhor conhece, o Senhor restaura, o Senhor unge, e o Senhor envia, para que você seja, também, um objeto, de restauração, de outros, sonda Senhor, sonda o meu coração, pensa o Senhor, para te sondar, neste momento, avaliar o seu coração, porque os pensamentos, do Senhor, são maiores, do que os seus, quando alcançamos, conhecimento, ele, pode promover, algumas mudanças, na nossa vida, o Senhor, pode te aprovar, o Senhor, pode te qualificar, ele pode promover, ajuste, ele pode, retornar, ele pode, modificar, ele pode, descartar, ele pode, transformar, o fraco, em forte, ele pode, transformar, o inútil, em útil, ele pode, mudar, o profano, em sagrado, o seu coração, é um lugar, sagrado ao Senhor, por isso, que nós devemos, consagrar, ou seja, separar o sagrado, para o Senhor, mas, só através, de uma sondagem, completa, e agora, ele sonda, e, conhece, ele sonda, e conhece, muitas das vezes, o conhecimento, tem nos separado, de Deus, o conhecimento, tem gerado, em nós, autossuficiência, o conhecimento, tem nos separado, de pessoas, que nos amam, o conhecimento, tem nos separado, você, da sua família, o conhecimento, tem nos separado, você, das pessoas, humildes, das pessoas, mais simples, o conhecimento, tem colocado, você, num patamar, intocável, mais, o conhecimento, de Deus, traz você, para perto dele, e coloca você, perto de pessoas, o conhecimento, de Deus, nunca vai te separar, das pessoas, pelo contrário, vai te jogar, para o meio dela, e o salmista, vai dizer isso, a respeito dele, quando ele se, se deixa, se permite, sondar, pelo Senhor, ele vai dizer, alguma coisa importante, porém, ele precisa, conversar, você, de algumas coisas, mas, eu vos digo, a verdade, convém, que eu vá, porque se eu for, eu vou, enviar o consolador, porém, se eu for, eu enviá-lo-ei, para vocês, quando ele vier, convencerá o mundo, do pecado, da justiça, e do juízo, o conhecimento, de Deus, vai alcançar, o seu íntimo, vai gerar conhecimento, gerando conhecimento, o Espírito Santo, vai gerar, em você, um, inconformismo, esse inconformismo, vai gerar, em você, uma vontade, de vencer, ou seja, vai convencer, você, do pecado, da justiça, e do, juízo, quando é, que eu, posso ser sondado, pelo Senhor, quando é, que esses, essa sondagem, do Senhor, gera conhecimento, através do Espírito, qual instrumento, que Deus tem, qual o meio, que Deus tem, para sondar, os nossos corações, o seu Espírito Santo, o seu Espírito Santo, porque o Espírito Santo, faz separação, da nossa vida, um tempo, antes de Jesus, e um tempo, depois com Jesus, se o Espírito Santo, não estiver dentro, de nós, nós, nunca seremos convencidos, do pecado, da justiça, e do juízo, Ele precisa estar dentro, por isso, que a sonda, ela entra no íntimo, e ela, revela, as coisas escondidas, o médico, ele vai pedir, para você, fazer o exame, o que, que ele está pedindo, para que você, submeta, uma sondagem, e aquele exame, aquele relatório, vai revelar, como você está, por dentro, porque talvez, a sua aparência, não demonstre, o que está lá dentro, mas somente, através de um, auto, exame, ou, de uma, sondagem interna, todos nós, gostamos de ser, sondado externamente, né, oh, como você está bonito, olha a cor dos seus, cabelos, essa sondagem externa, o estético, essa parte, estética, mas, se o Senhor, olhar para você, ele não vai buscar isso, porque o Senhor, não vê como vê o homem, não vê como vê o homem, ele vai ir mais adiante, mas, ele quer te conduzir, a um lugar diferente, o Espírito Santo, de Deus, deseja guiar você, ele precisa sondar, ele precisa, avaliar você, porque, eu bem sei, os pensamentos, que tem a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento, de bem, e não de mal, para dar o fim, que desejais, eu sei, que pensamento, tenho sobre você, pensamento de Deus, a nosso respeito, gera conhecimento, um autoconhecimento, porque, ele, se revela a nós, e, revela a nós, ele vai te dizer, o caminho, que você está andando, ele vai te trazer, para um caminho, de restauração, ele vai dizer, mas assim, Isaías 55, 8 e 9, porque os meus pensamentos, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim, como os céus, são mais altos, que a terra, assim, são os meus caminhos, mais altos, que os vossos caminhos, e os meus pensamentos, mais altos, que os vossos pensamentos, ou seja, o seu esforço pessoal, a sua luta pessoal, não vai mudar, a sua vida, somente, isso tem que acontecer, a partir do momento, que você, é sondado por Deus, que você é guiado, pelo Espírito Santo de Deus, que você é convencido, pelo Espírito Santo de Deus, ele passa a habitar, no seu coração, ele passa a colocar, em ordem, o seu mundo interior, as suas emoções, a sua vontade, ele começa a organizar, esse caos, que tem causado dor, em você, ele começa a tratar, suas feridas, ele começa a sarar, os seus pecados, ele começa a tratar, suas amarguras, e ele te dá, uma nova aparência interna, e essa aparência interna, vai fluir, de dentro de você, porque o, o coração alegre, a formoseia o rosto, e nós, não vamos conseguir, é, impressionar Deus, com a nossa aparência, externa, enquanto o nosso coração, não estiver no altar de Deus, enquanto a nossa vida, não estiver no altar de Deus, enquanto a nossa vida, não ser, curada de maneira interna, após uma sondagem, especial de Deus, não vai mudar, é preciso haver, arrependimento, é preciso haver, conhecimento, da verdade de Deus, conhecereis a verdade, e a verdade, vos libertará, não tem outro caminho, porque esta, é a vontade de Deus, Davi, ele encontrou, na sua sondagem pessoal, o seu estado, de pecado, mas quando Deus, começou a sondar Davi, ele conseguiu ver, possibilidade de mudança, ele entendeu, que o conhecimento dele, não ia fazer diferença, mas o conhecimento de Deus, a seu respeito, sim, e ele vai tratar isso, para nós, ele vai trazer isso, ele vai revelar, dessa forma para nós, o nosso passado, ele conhece, o nosso futuro, ele também conhece, mas isso depende, do nosso presente, isso depende, do seu presente, porque o presente, é como você está, se deixando ser tratado, por Deus, como você se deixa, tratar por Deus, Senhor, aqui não, aqui dói, deixa quietinho, não mexe não, deixa Senhor, não mexe não, o Senhor, quer fazer nova, todas as coisas, e ele vai dizer assim, tal conhecimento, é maravilhoso demais, para mim, além do meu alcance, é tão elevado, que não posso atingir, não se esqueça, provérbios 9,10, o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria, você está tanto tempo, na casa de Deus, no processo de sondagem, de conhecimento, aonde você está, você ainda está, no início das coisas, você está no início, do tratamento de Deus, você está no meio, do tratamento, ou você já está, tratando outros, Senhor, tu me sondas, sonda o meu coração, as nossas convicções, podem transformar, nossas vidas sim, aí ele começa a descrever, para onde eu, poderei escapar, do teu espírito, para onde poderei fugir, da tua presença, se eu subir aos céus, lá tu estás, se eu fizer minha cama, na sepultura, também lá estás, se eu subir, com as asas da alvorada, e morar nas extremidades, do mar, mesmo ali, a tua mão direita, me guiará, e a sua destra, me susterá, mesmo que eu descesse, as trevas, e as trevas, me encobrirão, e que a luz, se torna, para o Senhor, como dia, ao meu redor, verei, que as trevas, são, são para ti, como dia, e a noite, brilha, como dia, para ti também, as trevas, e a luz, para ti, são indiferentes, tu criaste, o íntimo, do meu, tu criaste, o íntimo, do meu ser, interessante, né, tu criaste, o íntimo, do meu ser, aonde Deus, criou o íntimo, do nosso ser, é o lugar, que só ele, pode alcançar, porque ele, que criou, e lá, que acontece, as, mudanças, lá, que acontece, a cura, você precisa, orar sim, ao Senhor, você, precisa pedir, isso ao Senhor, porque ele, conhece, o íntimo, do teu ser, eu te louvo, porque fizeste, de modo especial, e admirável, você é lindo, você é linda, todas as coisas, que são maravilhosas, disso, tenho plena certeza, ele vai dizendo assim, ele vai descrevendo isso, sabe porquê, e ele fala assim, o Senhor conhece, o meu deitar, o meu levantar, o Senhor conhece, o meu início, o meu fim, o Senhor conhece, todos os movimentos, do meu corpo, somente, uma investigação, minuciosa, de Deus, pode tratar, sua alma, somente, se você se permitir, ser tratado, nos mínimos detalhes, a restauração, da sua vida, será total, mas isso acontece, com o Espírito Santo, do lado de dentro, você pode convidar, hoje, o Espírito Santo, de Deus, para sondar, o seu coração, você pode, convidar hoje, o Espírito Santo, de Deus, a fazer parte, da sua vida, mas, não só na área, do conhecimento, não só na área, do conhecimento, mas, na área, da intimidade, com ele, de uma forma, íntima, com ele, a libertação, a cura, quando o Espírito Santo, está dentro, porque, nada, pode, ficar, oculto, ao Senhor, não há, área, da sua vida, que ele não possa tratar, qual a sua dor, que área, da sua vida, ainda, continua, com problema, eu quero, que você entenda, que no mundo, nós teremos, aflições, mas, Jesus disse, que nós teríamos, mas, ele disse, assim, tenha bom ânimo, ou seja, tenha ânimo, do Espírito, seja, animado, pelo Espírito, e o ânimo, é, de dentro, para fora, o ânimo, é um estado, e, precisa, ser de dentro, para fora, Senhor, sonda, o meu coração, sonda, a minha história, sonda, os meus pensamentos, agora, vai pedindo, ao Senhor, isso, porque, os pensamentos, do Senhor, são maiores, do que o seu, um jovem, ele queria conhecer, o Senhor intimamente, ele perguntou, ao seu mestre, mestre, o Senhor, conhece Deus, o Senhor, tem intimidade, com Deus, e aquele mestre, disse, sim, tenho, conheço Deus, intimamente, ele, por que, que eu não conheço, Deus, intimamente, o mestre, não respondeu nada, o mestre, pegou, ele pela mão, conduziu, ele ao mar, e foi entrando, só que, o, o seu discípulo, era um pouco, mais baixo que ele, e foi entrar, mar adentro, e a água, no pé, no joelho, na cintura, e a onda, batendo, e o discípulo, a ficar, com medo, e o mestre, tranquilamente, andando, para dentro, até, aquela água, chegar ao peixe, e aquele jovem, a ficar, temorizado, e o mestre, foi andando, foi andando, foi andando, foi andando, chegou ao ponto, e ele começou, a nadar, mas, o seu discípulo, não, sabia, nadar, e o mestre, continuou, o conduzindo, o medo, tomou conta dele, o desespero, ele começou, a gritar, eu vou morrer, eu estou perdido, me salva senhor, me salva senhor, me salva senhor, e o mestre, ficou olhando, para ele, até ele se cansar, voltou, pegou ele, trouxe de volta, para a mágica, você quer conhecer, Deus intimamente, vá até o seu limite, quando chegar ao seu limite, você vai começar, a fazer uso da fé, você está indo com Deus, até onde? Até onde você está, permitindo Deus, sondar o seu coração? Até onde? Eu quero dizer, desafiar você, nesta noite, a fazer essa oração, senhor Deus, me sondas, e me conhece, você conhece o meu coração, prova-me, e conhece as minhas, inquietações, vê se há em mim, alguma conduta, que te desagrade, ou que ofenda ao senhor, e dirija-me, pelo caminho eterno, tem alguma conduta, tem algum impedimento, na tua alma, você quer ser curado, você quer ser sondado, pelo senhor, eu quero dizer para você, se você permitir o senhor, sondar o seu coração, averiguar, mexer, gerar conhecimento, gerar conhecimento, mudar, o que está dentro, você vai ter vitória na sua vida, Davi chegou a essa conclusão, depois de ter, ter feito isso de maneira própria, e ele viu o que estava dentro dele, somente, transgressões, eu quero convidar você, a sair do seu lugar, e colocar suas transgressões, no altar, aquilo que tem separado, você de Deus, aquilo que o inimigo, tem te acusado, aquilo que tem, tirado a sua paz, aquilo, aquilo que tem tirado a sua fé, aquelas coisas, impossíveis a você, saia do seu lugar, e coloque aqui no altar de senhor, senhor, sonda, o meu coração, sonda, o meu coração, sonda, o meu coração, peça ao senhor, para sondar você agora, peça ao senhor, para mexer com as suas estruturas, o senhor conhece você, o senhor conhece o seu coração, ele já sabe o resultado, que esse caminho vai te levar, mas você ainda anda preso pelo engano, não senhor, só até aqui, só até aqui, e o senhor quer chamar você, para ir além, o espírito santo do senhor, quer levar você além, ele quer levar você além, ele quer gerar fé, no seu coração, mas para que isso aconteça, ele precisa sondar você, você precisa se deixar, ser sondado pelo senhor, vai falando para o senhor, vai falando para o senhor, peça ao senhor, o resultado dessa sondagem, aonde ele conta contigo, o senhor quer mudar os seus caminhos, ele quer mudar os seus pensamentos, ele quer mudar a sua história, vai falando com o espírito santo de Deus, vai falando para Deus, vai contando para Deus, vai falando para ele, espírito santo, me convence, me convence do meu pecado, me convence da tua justiça, e do teu juízo, espírito santo de Deus, eu não quero mais o senhor do lado de fora, eu quero o senhor dentro de mim, agindo em mim, através de mim, neste mundo, cura minhas feridas, cura minhas emoções, cura minha alma, muda a minha história, espírito santo, as minhas transgressões, tem causado dor, o meu pecado, está sempre diante de mim, Senhor meu Deus, Espírito Santo, o senhor está neste lugar, Senhor Deus, o senhor nos sonda, o senhor nos conhece, o senhor nos formou, Senhor Deus, Para vivermos na Tua presença Para vivermos em comunhão com o Senhor Mas Senhor, os nossos pecados têm nos afastado do Senhor As nossas transgressões estão sempre diante de nós Senhor, a Tua palavra diz Se nós confessarmos os nossos pecados, Senhor O Senhor é fiel, o Senhor é justo Para nos perdoar os pecados E nos purificar de toda a injustiça Senhor, eu quero te pedir que o Teu Espírito Santo agora Venha em nós E Senhor Deus, nos purifica, Senhor Deus, dos nossos pecados E nos guie, Senhor Deus, pelos novos caminhos do Senhor Pelos Seus caminhos eternos Senhor Deus, porque se alguma coisa o nosso caminho tem ofendido ao Senhor O Senhor tem liberdade para mudar, Senhor Faz isso, Deus Faz isso, Espírito Santo Faz isso, Espírito Santo, nas nossas vidas Senhor Deus, o Teu povo está aqui diante do Senhor Ah, Espírito de Deus Se move entre nós e em nós Coloque em ordem, Senhor, o nosso caos Coloque em ordem, Senhor Convence-nos, Senhor Deus, de nós mesmos Convence-nos, Senhor Deus, das nossas limitações Convence-nos, Senhor Deus, do nosso pecado, Deus Porque contra Ti temos pecado, Deus E isso tem nos afastado do Senhor Mas hoje, Senhor Deus, estamos no Teu altar E o Teu altar é um lugar de cura De restauração, Pai E nós queremos te pedir, Espírito Santo Que o Senhor venha fazer morada em nós Venha fazer morada em nós Venha fazer morada em nós, Espírito Santo E coloque em ordem a nossa vida Coloque em ordem a nossas vidas Cura, Senhor Deus, das nossas dores Ah, Senhor Se não for pelo Teu Espírito Santo, Pai Se não for pelo Senhor Deus, nós decidimos deixar aqui no altar Aquilo que nos causa dor Aquilo que nos separa do Senhor E saímos daqui agora, Deus Para viver em novidade de vida com o Senhor Oh, Espírito Santo Faz isso, Senhor Amém Glória a Deus